Música Os meninos do Instituto Maciá e João Lobo Nesse momento vão se enfrentar Uma categoria que nem mesmo No estadual ela é contemplada Que é a Mirim Mas os jovens escolares de Caxias Estão valorizando esta categoria Os jovens escolares de Caxias Na sua 42ª edição São 67 escolas participantes Mais de 2.000 alunos 2.700 alunos na realidade Mais exatamente 2.747 alunos Este ano participando Dos jovens escolares de Caxias Estamos nos momentos finais Dos jogos escolares Estas são as finais sendo disputadas Aplausos Lembrando que a premiação acontece nessa segunda-feira A partir das quatro da tarde, aqui no ginásio de esporte, ganador João Castelo Premiação para todas as modalidades esportivas A partir das quatro da tarde, aqui no ginásio de esporte, ganador João Castelo